O administrador de Aileu, Abel da Conceição, informou que o governo alocou mais de 3 milhões de dólares americanos no teto orçamental de 2023 para município. A autoridade local considera o valor não vai ser coberto ao desenvolvimento das infraestruturas básicas, entre outros programas no município de Aileu. Entretanto, a autoridade de Aileu propunha ao governo a proposta orçamental no valor de 12 milhões de dólares americanos. A alocação do teto do Orçamento Geral do Estado de 2023 para Aileu destina-se ao salário e vencimento, bens e serviço, transferência pública, capital menor e desenvolvimento. Recorde-se que o Orçamento Geral do Estado de 2023 totaliza-se mais de 3 mil milhões de dólares americanos.